Fala galera, beleza, eu estou aqui para o início da vida, aqui galera, eu, sim, eu mesmo, modelo do canal, porque vocês já estão aqui, eu não tenho um cara de arte, porque eu não tenho um cara de arte, mudou o nome, eu dei Alisson Games, uma carente conhecida, poucas vezes vivem essa cara no seu canal, aqui eu, é diferente, tem gente que está dita, mas é mais bonita, depois eu vou mostrar tudo, o que vai acontecer, e por que eu estou criando o canal, Fala galera, não quero, não quero, não quero, acho que eu vou trocar de um nome, Não sei quem escolhe, eu escolhi esse que é mais bonito Fala구요, então é Critical Role, você pode encontrar um vídeo, mas posso ter um vídeo também pra quer dizer sem, de partiu o canal, Já cheguei em 1 milhão, vocês podem ver, agora, ó, eu já cheguei já em 45, 47 mil, não sei o que lá, não sei o que lá, de, de, de campos, bom galera, nesse novo eco, eu já cheguei em 1 milhão, porque eu quero chegar de novo, né? Chegamos em 1 milhão, galera, ó, mas não é no novo eco, eu já bati em 1 de 300 milhões, de 40 milhões, galera, sim, é um novo eco de conheço, de 35 mil milhões, quer dizer, mais do que 35, 40 milhões, é uma brincadeira, acho que é falando sério. Galera, vamos perder, eu vou perder aqui, só pra mostrar o que eu mudei, mudei esse meu canal. Agora, eu falava, que a realidade no meu canal é o que eu mudei. Olha, vocês estão vendo aí, ó, vocês estão vendo, ó, vocês estão vendo, ó, vocês estão vendo, ó, meu nome mudei.